3 gemas de ovos, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 100 gramas de açúcar, adicionar o leite, 300 gramas de farinha de trigo, vamos colocar metade agora, adicionar o restante da farinha e aqui em outra vasilha a clara dos 3 ovos, uma pitada de sal e vamos bater até ficar firme, quando chegar nesse ponto já está bom, vamos juntar a massa, vamos misturar com a mão mesmo e por último o fermento que seria uma colher de sopa, vamos misturar bem devagar, e aqui vamos untar uma forma, pode ser do jeito que você quiser, despejar metade da massa, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e vamos misturar bem, agora é só despejar o restante em cima vamos espalhar bem para levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos Música Música Legenda Adriana Zanotto